Bom dia! Estamos hoje para mais uma CBK Live, mas hoje é seminário de Catarco, Jundi Hayashi Sestudan. Por favor, Jundi, seja bem-vindo! Bom dia, pessoal! Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer principalmente a CBK, principalmente o Jundi Sugo, que através dele conseguimos traduzir as normas do livro, de normas do Kendo Katar, e também o Bokutonu Katar também. Então, através dele, a gente vai tentar passar para vocês o correto Kendo Katar que temos, ok? E a presença também do presidente, Jundi Sugo. Está mudo, sensei. Está mudo, presidente. Desculpa! A gente está acostumado ainda. Obrigado! Bom dia a todos pela presença. Eu agradecer a Jundi Hayashi Sestudan pelo seminário que ele vai apresentar hoje. A gente está diversificando um pouco, né? A gente sempre tem treinos, hoje a gente vai ter um seminário de Katar, depois a gente vai ter mais treinos, mais seminários de arbitragem, etc. Aproveitando, o sensei comentou sobre o manual, eu acabei esquecendo de mandar para vocês o manual de Katar. Eu mandei o primeiro Bokuto Kihon Kendo Gata. Não, é Bokuto Nyoro Keku, aquele lá. E aí eu vou mandar agora esse aí também, tem em português e japonês. Eu vou, acabei esquecendo de mandar, eu vou pedir para a Sueli mandar para as academias. Bom, espero que vocês aproveitem bem e bom proveito aí. Obrigada, presidente. Por favor, Jundi, a sala, Jundi sensei, a sala é sua. Obrigado. Bom, é só para complementar, a tradução desse livro foi feita pelo meu irmão, Sérgio Yuji Hayashi, e foi revisado pelo Ebi Hara sensei e por mim. Então, espero que seja totalmente correto, mas se tiver alguma coisa diferente, a gente pode estar corrigindo. Ok, então, antes da parte prática, que seria a parte prática do Kendo Gata hoje, queria passar uma pequena introdução, um pouco do espírito do Kendo Gata. Para isso, para vocês entenderem melhor, fiz uma pequena comparação entre o Bokuto e o Kendo Gata. Então, a comparação é referente ao quê? A origem, ao tipo de Kamae e o movimento. Então, sobre a origem, o Bokuto no Gata é bem recente. Ele foi criado em 2003. Então, são Wazaz baseado no Kendo atual, da luta de Kendo atualmente. Então, bem recentemente, estamos usando o Bokuto no Gata para exame de Ida, em específico para Ikyo. Agora, o Nihon Kendo Gata, ela já tem mais de 100 anos. Para ser bem específico, em 1912 foi criado o Kendo Gata. Então, já temos o quê? 108 anos de existência. Então, o que ele é? É uma junção, é uma compilação de 700 anos de estudo, de técnicas e estilos dos samurais do período feudal do Japão. Então, é muitos estilos. Então, para isso, o Japão juntou 10 mestres de alto nível, 10 melhores mestres do Japão, e criaram esse Kendo Gata. Pegaram os principais estilos da época e criaram esse Kendo Gata. Então, a tal importância desse Kata. Então, na verdade, é o quê que é? São treinos de ataque e contra-golpe, em que o Chidati é o professor e o Chidati é o aluno. Então, eles treinavam isso na época, no feudal, para que o aluno pudesse ir para o combate, na luta dos samurais. Então, é claro que recentemente eles fazem isso, fazemos o treino para a disciplina, para fazer o Kendo correto. Então, é muito importante para manter o espírito e a tradição dos samurais. Hoje em dia, muita gente faz o Kata por obrigação, por não saber a origem desse Kata. Então, na verdade, a essência do Kendo está no Kendo Gata. Então, por isso, tudo que procuramos no treino, no Shi'ai do Kendo, está no Kendo Gata. Por isso, essa importância de você praticar o Kendo Gata. Então, a intenção desse seminário é tentar transmitir isso para vocês. Ok? Então, essa é a parte da origem. Os tipos de Kamae. Então, o Kamae, Bokuto no Kata, é somente Chudan no Kamae. Está somente no meio. Então, é o que usamos para Shi'ai. Agora, o Nihon Kendo Gata, temos seis tipos de Kamae. Então, seria Chudan no Kamae, Gedan, na parte de baixo, Migi Jodan, Kidari Jodan, Hassou no Kamae e Wakikamae. Todos esses estilos de Kamae eram usados nas lutas dos samurais. Então, já vem desde aquela época esses estilos. E agora, sobre movimentos. No Bokuto no Kata, são nove tipos de movimentos, novos Wazas. Então, são cinco Shikake Wazas, Seria o quê? Técnica de provocação, de ataque. E são quatro Odi Wazas. São técnicas de desvio e de defesa. Então, para quem sabe, do Bokuto no Kata, a técnica de Shikake Wazas são quais? Kihon 1, Kihon 2, Kihon 3, Kihon 4 e Kihon 7. Odi Wazas, que é técnica de defesa, são quais? São Kihon 5, Kihon 6, Kihon 8 e Kihon 9. Agora, o do Nihon Kihon do Kata, são dez movimentos. São sete com espada longa e três com espada curta. Então, podemos dividir esses movimentos através do sem. Sem seria o quê? É uma combatividade. Na verdade, o Kendo Gata são lutas entre os samurais. Então, vai simular uma luta. Então, podemos dividir isso em Sen Sen No Sen, Go No Sen e também Irim No Jô Tai. Essa parte eu vou estar te explicando depois do sétimo Kata. Aí, vocês vão conseguir entender melhor. Ok? Então, agora, a gente vai falar sobre os pontos importantes do Kata. Então, quero que a Tabitha põe um slide na tela para vocês conseguirem entender melhor. Então, são o quê? Quais os pontos importantes no Kata? São as regras de conduta, o Rei Ho, tá? Então, antes do Kata, durante o Kata, e também saber manusear a espada. Daqui a pouco eu vou estar te explicando na prática. Ok? O outro. Correta manipulação da espada, Hasuji, o uso da espada, e o movimento do corpo e o movimento das pernas. Seria o Tai Sabaki e o Ashi Sabaki. E a relação entre o Tidati e o Tidati, o Tidati é o professor, o Tidati é o aluno. Então, é sempre o Tidati da iniciativa. Tudo bem? Então, tem que ter esse respeito. E a distância, de Isoku Ito no Mai, sabendo onde é o Datotsubu, o Datotsubu I, e também realizar, do início ao fim, com o Ki Haku, vou explicar o que é, Metsuke, Kukyu, Izanashin. Então, vou mostrar na parte prática o que seria isso, tá? Então, vamos a partir, regra de conduta, tareiro, vou explicar aqui primeiro. Então, na hora de utilizar o botô, né, tá? Deixa eu desculpa a chão, um pouquinho, desculpa. A partir do momento que você segura a espada, né, no caminhar, não pode ficar mexendo a espada para frente, para trás, para cima, para baixo, tá? Ela fica parada e você caminha normalmente. Tá? Então, a lâmina voltava para cima, tá? E quem sei, um pouquinho para baixo. de, lei, né, cumprimento, é, seria, camisar, em lei, camisar, é, onde estão os, 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 45 graus, não, não pode levantar a ponta da espada, 45 graus, e outra carne ali, seria o cumprimento para o adversário, 15 graus. Tá? É, esse é o, 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 e senta em cima, é, senta em cima do, do calcanhar, tá? Depois solta o pé, o, a ponta do pé, e senta, tá? Coloca a espada, consegue chegar, coloca a espada, o tubá, na altura do joelho, tá? Com a landa voltada para, para você. E, faz o, né, com as duas mãos, você abaixa, né, abaixa a cabeça, tá? Ele está fazendo, esse, esse, o, o, com a coluna reta, e faz o dedo. Tá? E pega, bukutou, senta em cima do calcanhar novamente, e com o pé direito, você levanta. esse é o, é o cumprimento, lei, né, isso lei, pisarei. É, outro ponto importante, é o, o medisque, medisque, você tem que ver, o olho do adversário. eu vou chamar o meu assistente, o Guilherme, o Guilherme, tá? Então, medisque, tá? Você tem que ver o olho do adversário, então, vendo o olho do adversário, você consegue, ver todos os movimentos que ele faz, tá? Não há necessidade, né, quando você faz o kawai, tá? Não há necessidade de, ver o kutê, né, pra bater o kutê, tá? Você vê o olho do adversário, né, e bate o kutê. Tá? Então, você consegue visualizar todo, o movimento que coloca o pé, até a cabeça. Tá? Outro ponto importante é da kutsu. Não, isso é o kutonomae. Isso é o kutonomae, é o quê? Um passo pra frente, você consiga atingir o adversário, e um passo pra trás, você consiga desviar do golpe do adversário, do oponente. Tá? Os pontos importantes na espada. Deixa eu chegar mais tarde aqui. Tá? Então, um ponto que você tem que entender na espada. É... Monouti. Monouti, essa parte, um terço da ponta da espada. Nós chamamos de monouti, é a parte ativa, a parte cortante da espada. Tá? É... Shinogi, essa parte lateral, utilizamos pra fazer o suriage. Suriage, o asato. Tá? É... Kensen, a ponta da espada. Tá? Então... Tá? Né? No estupido, no ar. Tá? É... Então, essa parte é o... o datôtsubu. Datôtsubu. Essa parte é o datôtsubu. Datôtsubu, e é onde você vai golpear. Tá? Então, mão de braço, nem na cabeça, do, no abdômen, o posicionamento, a direção do pote, se você está correta. Tá? Não pode bater do lado, nem na lateral. Né? A posição é diretamente do espada. E outro, tsuki. Tá? Tá vendo? Outro ponto importante é rai sabaki, as sabaki. Né? O movimento das pernas. Tá? Então, é... Onde o pé direito vai, o pé esquerdo se acompanhar. Tá? Então, sempre, né? Sempre juntos. Né? Nunca pode ir pra frente e o pé ficar pra trás. Sempre acompanhado. Tá? Outro ponto importante seria a respiração. Né? A respiração, você não pode demonstrar, né? A sua respiração. Levantando o ombro. Né? A respiração precisa ser aqui na... no... hara. Hara, que tem outro nome. Seria três pontos, três dedos abaixo do hígado. Né? Essa parte chamada também de desertão. Que é o nome? Tandem. Seika Tandem. Tá? Onde concentra a energia e o equilíbrio do corpo. Tá? Então, a respiração precisa ser aqui. Né? Três dedos abaixo do ombito. Tá? Então, né? Não se demonstra a respiração. Tá? Sempre respirando com a força da barriga. Tá? É... E por fim, por fim, vamos lá no Shin. Né? Deu o walk e tem que finalizar. Né? Deu o walk e finaliza com o Zan Shin. Zan Shin é posição pronta para atacar ou para defender. Tá? Então, sempre finaliza com o Zan Shin. Tá? Esses são os pontos importantes no Kindô Gata e também no Kendo. Bom, vamos começar a parte prática. Tá? Então, vamos começar com o meio e fazer toda a parte prática. Vamos lá? com o seu Deu o Obrigado. 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 Um ponto importante na saída, no sonkyo, né? O sonkyo dá três passos, tá? Um, dois. Na terceira, já puxa pra frente. Não há necessidade de puxar em cima da cabeça, né? Puxa pra frente e faz sonkyo. São passos grandes. Pelo espaço que a gente tem aqui, a gente vai dar um passo menor, né? Mas são passos grandes, né? Então, puxa pra frente e faz som aqui, ó. Tipo o meio. Não! Estou! Tipo o meio. É... Kidari jodá, tá? Então, kidari jodá. Tá? Kamae. Esse kamae, né? É... É... O... O... O meio do... 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 Então, a quantidade precisa cortar, chegar, o cantor de burro tem que acertar aqui, no punho esquerdo do ponente, no que vai, ele vai desviar e vai cortar até para baixo, então a costura vai ficar um pouco pinado para frente, só que você não pode tirar o olho do oponente. Depois ele vai, baixei dois palaces, saiu do tacho, você levanta e coloca no kamae, aqui no kamae, tem que ser nessa posição aqui, mas depois, abaixo, saiu do tacho, tem que ser com voz forte, né, tanto o tacho como o tacho. A tacho, para exemplo, você é o tacho ou a tacho, tá? Então, trabalha com o tacho, sabe? No que ele for atacar, você tem que puxar o kenseng para cima, tá? E não abaixar, tá? Então, o kenseng para cima, depois, grande, toma! Aí abaixa reto, tá? Então, o que dá que te usar? Depois, o tacho começa a levantar, aí sim, você vai abaixar o kenseng. E volta na posição. Volta para a tacho. E tchim. Pá. Esse é o hipome, hipome. Em um momento. Em um momento. Entidade. Tem que cortar abaixo da altura do antebraço. Não pode parar antes. Tem que cortar aqui. Nisso. Ele vai desviar. Bate o roteiro. Bem grande. Não pode ser um movimento pequeno. Tem que ser um movimento bem grande. Tanto o tirate como o tirate. Tirate. Ele vai bater o roteiro. Você só abaixa. Não há necessidade de fazer esse movimento de curva. Só o ato de você puxar o pé esquerdo para trás e abaixar reto. A espada já vai estar fazendo esse movimento. Abaixa reto. Grande. Levantando o suficiente para você conseguir ver o oponente abaixo do braço. E... Tô. Tô. Então... Não é para parar aqui e depois bater. Seria um movimento único. Tô. 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 vai ser contragolpeado, tá? Então, o ataku, o hanbomé, é aqui no no peito, no peito, na ponta do estômago, tá? Essa parte onde tem a depressão aqui no peito, tá? Na ponta do estômago. A gente chama isso no japonês de suigetsu, suigetsu. E onde ele vai contra-atacar? Um pouquinho acima. Aqui no osso externo. Kyokotsu. O japonês é kyokotsu. Então, o ataque, tá? A lâmina, um pouquinho voltada pra direita, tá? Um pouquinho pra direita. Dá o shikage também. Aí, no ponto-ataque, ele vai... A defesa, né? É com a lâmina voltada pra direita, né? O ken-sen tem que estar direcionado na garganta do oponente. Tá? Então, assim, ele vai estar desviando, desviando o ken-sen dele. Tá? E vai contra-atacar novamente. Tá? Então, tem que manter essa direção. Depois, o reflexão é muito forte, então você abaixa, ele vem e ui-san. Tá? Na altura do o... do olho. Tá? Então, ele vai estar apontando no meio do rosto, se vê aqui, entre os olhos. Então, eu vou voltar do outro lado. Ui-san-ji-ô. E solta o camarada. Shidati. Shidati. Né? Né? Outro. Tá? Então... Aí você vai defender, vai desviar o ataque dele. Né? puxando um pouquinho para a esquerda. E pode dar o ataque no suki. Né? A gente chama o risco de gireziuki. Então, você vai defender e contra-atacar. Gireziuki. Tá? Aí depois, faz um passo. Né? Né? Então, esse sentimento de de vantagem tem que ter. Né? Então, o olho vai estar apertando o abonente. Tá? evitar de levantar muito os pontos para agachar na altura do peito. Vai ficar o salto. Depois, e e salto. Tá? Então, a altura aqui, Quem sem, vai estar apontando aqui para o meio do rosto. Tá? Então, vai ficar fazendo nessa altura. Tá? E não a altura do olho. Tá? aí, conforme ele vai levantando, você vai atastando. Só um pouco para mais. só queria explicar vou pedir para a Tabita mostrar uma tabela a comparação de onde você bateu o tsuki. Então, a diferença é o que confunde muito é onde você atacar e onde contra-gulpear. o tsuki é o kata 3, 4 e 7 é onde fazemos o tsuki. Então, no terceiro é o tsuki é na ponta do estômago e chamamos zutsu yigetsu. E o shidachi a gente vai fazer o yigetsu ki vai apontar o tsuki no peito, no osso externo. Chamamos de kyokotsu. No quarto, o tsuki é no pulmão direito. A gente chama de makyousae. A gente vai estar empurrando e dando tsuki. A gente chama de makyousae. E no shidachi vai fazer o makikaeshi. Mas o tsuki do quarto vai ser no pulmão. Pulmão direito. No sétimo, é o tsuki é no peito, no osso externo. Igual o primeiro, kyokotsu. Mas é somente um kiatari que a gente fala. É só para ver a reação do oponente. Não tem que chegar perto. É só fazer um kiatari. Só para ver a reação. E o shidachi vai fazer aitsuki. Ele vai fazer o tsuki junto. Suki junto. Então, esses três confundem bastante. fiz uma tabela para vocês entenderem a diferença do tsuki. Tudo bem? Então, vamos fazer agora? Eu não vou, né? 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 Kamae. Kamae do hassonokamae. Hassonokamae, você vai em direção à hirai-jodá. No hirai-jodá, você acaba puxando a espada para a direita. Tá? O punho esquerdo tem que estar mais ou menos no cêntimo cêntimo. Na linha mediana. Tá? Tsubá, na altura da boca. Né? A lana, vou lá para frente. E mais ou menos 45 graus de inclinação. Tá? Né? A distância aqui, mais ou menos no punho. Tá? Esse seria o hassonokamae. Okigamae. Okigamae, né? Você levanta mais ou menos na altura da boca e você traz aqui no, aqui para trás, escondendo o corpo da espada. Tá? O oponente não pode ver a espada. O corpo da espada. Tá? A direção do corte é inclinado para para a esquerda. Né? Tá? No caso dos samurais eles faziam assim. Eles escondiam e em qualquer momento eles já puxavam para atingir o adversário. Tá? Então, essa é a cultura. mais ou menos um punho aqui de punho esquerdo. Né? o akigamae é kidade hami hami mandando o outro atrás. Kidade hami. Essa é a postura do akigamae. Tá? Na hora de você avançar você avança um pouquinho para empinar um pouquinho para diagonal. Tá? Essa é a postura. Então... Então... É... levanta... Levanta... Esse levantar e bater é um único movimento. Não pode... Já falou? Bateu. Né? Tem que ser em um movimento. Yam! Tá? O kidade é a mesma coisa. Tá? Essa intersecção aqui tem que ser na altura do olho. Tá? Não pode ser aqui em cima né? Nem um tempo embaixo. Tá? Essa intersecção é na altura do olho. Tá? Caso esteja muito perto o kidade pode dar um passo para trás e dar o esquivo. Tá? Mas geralmente né? Já trabalha aqui e e a tu! Né? O kidade não pode tirar o o olho do volante. Tá? Né? E o o pé de trás né? Tem que sempre acompanhar. Tá? Tá? Não pode ficar lá atrás. Tá? E lá? Pronto? Tá um pouquinho empinado. Né? Ó. Ó. Tá mais. Tietade. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho pra frente. Tá? Já? Tô? Então puxa né? Puxa o pé esquerdo pra frente e o pé direito pra trás. Tá? Então conforme você vai puxar você vai né? Faz uma makikaeshi top tá? Tomar cuidado pra não ficar muito longe né? A partir né? Da dos burros tá? Então né? Se você ir aqui pra lateral você não vai conseguir alcançar tá? Então tem que ser um pouquinho de agomal pra frente. Tá? Então tirar o olho totalmente e volta na posição. Só o documento. Isso é um momento. Com momento. Tá? Tô! você vai cortar até a altura do queixo. Tô! Tô! Cortando a altura do queixo você vai soltar o espada né? Você vai cortar até lá embaixo. Então nessa postura fica um pouco refinada. Tá? Agora eu não vou me né? Não vou hon me né? Você corta até o queixo e solta a espada. Tá? e volta na começo. Tá? 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 sempre quando você dá um passo pra atacar não esquecer do kuriyashi. Atoashi. Tá? Não esquecer do Atoashi. Tá? O shidati. Né? Então é tá? O shidati. O shidati né? Ele fez levantou e dá e jodá. Levanta o kamaé um pouquinho na direção do punho esquerdo do oponente. Tá? Então não há necessidade de mexer a perna. Tá? Solta o braço. Desceu devagar. Ó. Então aqui no que ele tá descendo você vai fazer o estilhagem. Né? Com a parte do monte. Tá? Então de novo. Tô! abaixa reto conforme vai baixando vai puxando o pé direito pra trás e que dá melhorar. Embora. Então se abaixar levantar o que que é? Exama shimpa. Tá? Tem que exama shimpa. Tá? agora do o meu do o meu do o Não come, tá? Então, é... Tidá-te, né? Abaixa o quenço, hein? Vai mudar. E vai subir. Conforme ele vai subindo, né? Conforme vai subindo, você tem que abaixar o quenço, hein? Então, abaixa o quenço, hein? Não aguenta a pressão, levanta, né? E abaixa. Aí ele vai... Eu vou... Por não suportar a pressão, eu vou atacar. Tá? Me dá o resto de batata. Tá? Então, né? De novo. Aqui. Estudando pra mais. Vai rodando. Abaixa. Quem sei vai estar apontando aqui. Abaixa o dente. E... Tô! E... Abaixa. Espalha. E bota com a pele à direita. Voltar aí. Agora o Tidá-te, né? Bota abaixando. O Tidá-te não abaixa o quenço, tá? Não tá mais. Sabe? Aí vai levantando. Esse levantar, você tem que mirar, né? O Tidá-te vai mirar no meio dos braços, tá? Conforme... Tem que ter a sensação de atacar no meio dos braços. Mas como ele vai fazer o Tidá-te de Odá, né? Tá apontando aqui. Então, ele vai... Quem sei vai apontar pro... O punho esquerdo do fomente. Tá? Então, dá um passo aqui. Dá um passo. Gancha. Aí, um monte de... Aí, um monte de... Tá? Então, esse Tsuriage, Tsuriage-waza, usando Shinogi, né? A parte lateral da espada. Tá? Então... Então... Tô! Ele tá disparei fazer o Harai-waza, né? Não pode fazer lateral. É pra cima, né? Então, pra cima... Tá? Pra cima... Cotei. Pra cima... Né? No que você defende, já puxa o pé esquerdo pra frente e bate com o pé direito. Tá? Então, evitar de quem sem sair do Sei-Tiu-Sem. Tô! Tá? Então, seria... Né? Tô! Com o pé direito pra frente. No sete. Pratão sétimo. Pratão sétimo. Né? Tô! Na zukala mais. Pratão. Você vai fazer um Kiatai. Né? Só onde é a reação. Como ele vai reagir. Então... Nisso, você vai para a esquerda, direita e bate, olhando para frente. Aí, olha para a ponta e gira grande, dando o passo para trás. Mantenha o pé direito e puxa o pé esquerdo para trás e faz um aumento. E na hora de voltar, você tem que estar sempre pronto para atacar. Agora, o Shidati, ele vai vir no Tzuki, faz o Ai Tzuki. Então, conforme ele vai fazer o Tzuki, tem que fazer o Tzuki junto. Então, qual o posicionamento desse Tzuki? A lâmina para a esquerda. Aí, sai com a direita, esquerda, cortando e direita. Já agachando. A lâmina diagonal para baixo, não pode tirar o ouro do ponente. Essa lâmina distante, nessa trajetória. Tá? Aí, você já faz o Aki Gamae. Ele vai lá para você e faz... Volta a gente nunca mais. Tá? Então... Então, o Shidati não pode tirar o ouro do ponente. Tá? Então... É... Nessato. A lâmina mais. Tudo bem? Volta. Tá? Bom, esse é o ouro da lâmina. Tá? Então, agora... É... É... Gostaria de só mostrar Sabe, você que tem como mostrar o slide Do Sensei No Sen? Isso, então Agora eu vou conseguir Explicar melhor Essa parte onde eu falei pra vocês sobre Movimentos Então o movimento do Nihon Kendo Gata Nós chamamos de Sen É uma É uma combatividade Na verdade, é uma luta Entre dois samurais Então a gente vai simular uma luta Então é um movimento de combatividade Então Temos o Sensei No Sen Na verdade, ele antecipa Prever a intenção Do adversário, então a gente sabe Onde ele vai bater Então, no que ele bate A gente contra-golpeia Então, Ipomé Ipomé Você Você vem Ele sabe que você vai bater no Men Então bate Men E no Ki Men Kotei Bateu Kotei Nuki Kotei Então esse é o Sensei No Sen Então seria o que? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto Tá E o Go No Sen O Go No Sen Quando a gente anula O golpe do adversário E contra-golpeia Contra-golpeia com o que? Osae Osae Harai Isuriage Né? Isso no segundo movimento Né? Porque o primeiro movimento Seria o que? Geralmente é o Tuki Né? Então É No quarto, por exemplo Né? No quarto A gente levanta E dá o Tuki Né? Dá o Tuki Aí depois No segundo momento A gente não sabe onde ele vai bater Tá? É O sétimo, por exemplo Né? O sétimo É Né? Tuki também Tuki Aí depois Não sabemos onde ele vai bater Então É E sem pensar A gente acaba dando Um No Kido Tá? Então é Go No Sen Quando a gente bate sem pensar E Sen Sen No Sen Quando a gente bate Já pensando Tá? E temos também Irimi Irimi no Joutai Irimi no Joutai Seria o que? Um 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 Se bem forte Né? Agressivo É Já pronto pra atacar Né? Então Irimi no Joutai É É É É Muito usado no Aikido E também no Karate Tá? Então É Irimi no Joutai Na verdade Principalmente quando É um 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 Espada menor Né? Então Avantar Pra você lutar com A espada maior Né? É Não tem como bater por igual Não tem como combater Por igual Então Eles usa Irimi no Joutai Tá? Então Você tem que É Atacar Junto Com Com O atacante Ou Até antes Tem que sair até antes Tá? Então A gente chamamos isso de Irimi no Joutai Tá? Então vamos partir pra É Kodachi Kodachi Só pra explicar um Um ponto O Kodachi Na hora de trocar o Kodachi Kodachi Na hora de trocar o Kodachi Né? Aqui É o Khamisá Khamisá O Kodachi O Kodachi O Kodachi é sempre colocado No lado do Khamisá No lado oposto do Khamisá Tá? Quando afastamos Tá? Né? A gente É Chega no Tatiaya Tá? Tatiaya é O ponto inicial Então na hora de colocar o Kodachi Né? Dá cinco passos pra trás Um, dois, três, quatro, cinco Né? E colocamos Né? Então Quando é desse lado aqui Você tem que colocar Lá do oposto do Khamisá Então você abaixa O pé esquerdo Né? Aí no caso É colocado Abaixo É o Kodachi Do lado esquerdo Tá? Eu deixo aqui Tá? Então no caso Agora se for Desse lado aqui Né? Esse sim Vai ser do lado Lado direito Tá? O que vai ser colocado O posto do Khamisá Tudo bem? Tá? Tá? Tá Miller Tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu tiro o olho do oponente e coloco o Kamae e volto na posição. Agora, Kamae e Kodachi. Kinsen, reto para baixo, a lâmina voltada para baixo. Kamae, está aqui o Kamae. Põe o ombro para trás. E na altura do rosto. Tem que estar contado aqui na altura do rosto. A diferença do primeiro, na altura do rosto, com a lâmina para baixo. A lâmina para baixo. Agora, já vou explicar o segundo e o terceiro também. Só o Kamae do Kodachi. O segundo é na altura do peito. Na altura do peito, um pouquinho para a diagonal. A lâmina voltada um pouquinho para a diagonal. Na altura do peito. O pé, um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. A lâmina um pouquinho na diagonal. E o Sambome. Lâmina para baixo. Kidami, Miki Hami. E essa postura. Então, primeiro. Segundo. E o terceiro. Então, a lâmina do rosto. É reto. E tirinho. Só. Pum! Tá? A empunhadura do Kodachi não pode segurar só com um indicador. do polegar, tá? Né? Então, tem que segurar. Né? Com força aqui nos três dedos também. Principalmente esses três dedos de baixo. Tá? Então, como o Kapaná, a espada é muito forte. Né? Muito forte. Se você seguir só com esses dois dedos, né? Você vai bater em você. Né? É muito forte. Então, tem que... A empunhadura tem que ser forte. Tá? Né? Aí, no que ele desce, você vai seguir. Tá? Não adianta esperar ele descer, pra você subir. Né? Então, no que ele tá descendo, você tem que subir e bater nele. E baixinho. Tá? Novamente. vai entrar aqui, né? Vai entrar aqui. Vai entrar aqui, né? Tô! Tá? E essa postura pode segurá-la, tá? Não é! Não adianta esperar! Oi! Como é? Como assim você pode ir ao motor? jabal de água. Eu vou abrir. Tá, então, em um momento, começa no titano. Agora, levantando, não aguenta a pressão, não aguenta a pressão, então, ele foge fazendo o Valkyamae, pode fazer o Valkyamae, daqui, você vai, né, bater reto, né, aí ele faz o Dalshin, tá, então, né, a pressão é muito forte, você foge o Valkyamae, tá, tá, então, tem que ser daqui e batendo reto, tá, é um movimento só, movimento só, não é, fugiu, parou, depois bateu, né, é um movimento só. E, ah, bem grande, tudo bem? Tá, então, um pouquinho empinado, né, a postura, né, a visibilidade, tá, um pouquinho empinado, na altura do peito, detinha, tá, então, no que ele vai subindo, né, você vai pressioná-lo, né, aí, em direita forte, tá, no que tava diagonal pra baixo, à direita, você vai dar um passo, em direitação, né, vai apontar o Kensen, né, vai apontar o Kensen pro pescoço, tá, vagando, tá, então, tá, aí depois ele vem no Nen, né, no que estiver descendo, você vai subir e bater, e por cima, né, no antibraço, você segura e apontando o Kensen pra garganta do documento. e volta, e volta com a direita, né, desculpa, e volta com o pé direito, faz o Kamae, na hora de soltar o Kamae, né, né, esqueci de explicar essa parte, né, no que está soltando, você põe a mão esquerda pra, na coxa, e volta. Agora, só um momento. E aí Tchou! Utilidade, né? Direita, esquerda. O terceiro passo já tem que bater, tá? Então, de novo. E tchou! Né? Ele empurra, vem pra cá, você vai bater com o do, mandando o pé esquerdo pra frente. Então, a direção do do tem que estar correto, tá? Então, batendo, né? Vem pra cá, tá? A direção do do, né? Então, ó. Tchou! Tá? Me esquecendo também do atoachi, né? Tá? Senão vai ficar uma coisa muito aberta aqui, ó. Tá? 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 E aqui, pra voltar, né? Tá? Tá só para frente e de direita. Solto o kamaya. Agora, no rodate. Então, vida no hamae. Passou. Então, essa parte aqui é importante. Suriage. Suriage. Então, o que ele está baixando dentro do meio. Suriage. Suri otoshi. Pode empurrar daqui. Suri otoshi. Suri nagashi. Suri komi. Tem que ter todos os movimentos aqui. Suriage. Suri otoshi. Suri nagashi. Suri komi. A lâmina. Se você bater na dada forma, vai escapar. Então, põe a lâmina no fundo. Perpente para o outro lado. Segura para o baixo. Né. E chinisam. Tá? Você vai ter que segurar aqui. Se tiver muito frato aqui, o oponente pode cortar a sua perna. Tá? Então, tem que segurar firme. Firme para baixo. E um pouquinho segurando... Não há necessidade de segurar forte aqui. Tá? Só apoiando um pouquinho para cima já é o suficiente. E apontar o quencento na garganta proponente, tá? Fazendo um dar no chinelo. Volta com a perna esquerda e na posição maior. Vamos fazer novamente. Bom, seria isso. Ibirara Sensei, Jonas, algum comentário? O Ibirara Sensei, a gente não conseguiu entrar. Não conseguiu. Mas, pra mim, ficou maravilhoso. E você, Jonas? A gente sabe da dificuldade que o Sensei teve. O espaço físico atrapalha um pouco a distância dos cinco passos. A gente entende. E também o piso, que é um piso de azulejo, né? Não um piso de madeira. Acho que foi muito bom. Deu pra todo mundo acompanhar. Foi bacana. A gente tem algumas perguntas aí. A Tabitha quer passar? Vamos começar com a primeira aqui. A Ana Paula perguntando qual a forma ideal de sentar. tem que afastar os joelhos ou não? É, pra afastar, pra sentar, né? Zarei, né? É, Zarei. Então, Zarei, como eu falei, você puxa, né? Puxa o pé esquerdo pra trás, meio passo, tá? Meio passo pra trás, né? Agacha, tá? Recolhe o pé direito e sente em cima do palcanhar, né? Deixando a espada um pouquinho em cima, apoia em cima do joelho. Depois, soltando, esticando a ponta do uso do pé, você acaba sentando, né? Fazendo um seis A, tá? Põe a espada com a manda voltada pra dentro e na altura do joelho, tá? E com as duas mãos juntas, você põe, né? E abaixa a cabeça, tá? E levanta, né? E pega a espada, levanta, recolhe a ponta do pé, senta no palcanhar e com a perna direita, você vai levantar. Então, nós sentar com a perna esquerda e nós levantar com a perna direita. Sei, sei, ela perguntou se o joelho é junto ou o joelho é separado. Quanto que deixa assim? Os homens ficam com o joelho... Joelho? É, joelho, né? Ficam com o joelho separado. As mulheres ficam com o joelho juntas. Ok. Aproveitando da pergunta do Cesar, assim, a gente tem o do Thomas Takayama. Quando deixar o Bokuton no chão, a lâmina fica para o lado de dentro ou de fora? Para dentro. Certo. E agora, do Hugo Andrade. Dúvida? A instrução de deixar Kodat paralela, a Tati mudou? Não entendi, desculpa. Aqui, dúvida. A instrução de deixar Kodat paralela, a Tati mudou? Não, é paralela. É paralela. Né? Então, aqui... Dá para segurar, né? Então, segura o Kodat, o indicador e o polegar. E com os três dedos, você vai segurar, apoiando aqui no dedo do indicador, vai segurar o Tati. Tá? Mas tentar deixar o mais paralelo possível. É que é difícil deixar bem paralelo, né? Vai ficar mais ou menos assim. Deixar mais paralelo. Não dessa forma, né? Antigamente, ficava muito cruzado. Hoje em dia, a gente tenta deixar o mais paralelo possível. Tá? Não vai ficar 100% paralelo, tá? Mas... A intenção é deixar o mais paralelo possível. Mais uma. Sobre onde deixar a Kodat? O Akizatino no dia do exame. Sem camidamá, camisar, o que devemos usar de orientação? Tá. É... Então, no exame também... Tá? É... Vamos discutir isso com os senseis também, mas... O ideal é deixar do lado oposto do camisar. Tá? Deixar o Kodat, né? Do lado oposto do camisar. Tá? Ou seria no lado chinozado. Tá? Então, a gente vai estar abaixando... Né? Né? Aqui é o camisar chinozado. A gente vai estar abaixando o pé inteiro e colocando no lado esquerdo. Tudo bem? Tudo bem. O Hugo Andrade, ele tá fazendo um complemento da pergunta dele, né? Quanto a Kodat e a Tati da distância. Aí, ele falou aqui que no manual... Diz que segura formando uma cruz. Segura formando uma cruz. É... O quê? O Tati com o Kodat? Ah, essa... Esse... O outro... A forma de segurar? Isso. Ele faz essa pergunta aqui, né? A primeira. A história de deixar a Kodat e a Tati mudou. E aí, ele diz que no manual... Diz que é deixar... Formando uma cruz. Não vi. No manual, não vi essa explicação. Eu vou dar uma revisada, mas eu não vi. Vai ter revisão, gente. Vai ter revisão. Vai ter revisão. Então, vamos lá. É... Depois... Ele falou página 38 do manual. Depois a gente dá uma olhadinha. Tá bem? Tá bom, Hugo? Não sei se você vai vendo por enquanto. Tá bom. É... Aqui temos mais uma pergunta. Antes não era a mão esquerda primeiro e depois direita, na volta direita e depois esquerda? Acho que a dúvida dele é quando faz o rei, se põe as duas mãos juntas e faz o rei, ou põe a direita... O iai... O iai é direita e esquerda. Não. São as duas mãos juntas. Duas mãos juntas. Isso. Tá escrito no manual. Vamos ver mais uma aqui. Dúvida. No sexto chitati, quando executa o suriagui kotê, faz o movimento pequeno, o pé esquerdo na batida fica parado? Não, não. Do sexto. No sexto. No sexto. No sexto. No colomão, né? Coisito no suriagui kotê faz o movimento pequeno, o pé esquerdo na batida fica parado? Não. Tem que movimentar, tá? Então... Então... São movimentos... É... Um momento grande, né? Rápido, né? Rápido não muito pequeno também, tá? Então, ó, puxa o pé esquerdo pra esquerda, e o pé direito pra frente. Então, tem que movimentar. E acho que só um pedido é mostrar novamente a transição da Tati pra Kodati. Acho que é a transição. No Zarei? É. Então, Kodati tá aqui. Então, tá no posição de Tatiai, né? Posição inicial. Então, vai dar cinco passos pra trás. Abaixa a perna do lado do Kodati, tá? Põe a espada Tati pra fora e pega o Kodati. Tá? Com a lâmina voltada pra dentro. Levanta. E cinco passos pra frente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tirei isso? Acho que sim. Acho que só pra finalizar, sensei. Eu achei aqui a página já do... Tirei se você consegue dar uma olhadinha. Do 38? Não. Tá duvido. Hã? 38? Tá aqui, isso. Só pra tirar a dúvida do... Do Andrade. Isso. Cruz. É o manual traduzido? É o traduzido. Esse é do... Nihon Kendo Katá? Ou Bukutu Nukatá? No Nihon Kendo Katá. Não é. Eu tenho que ter aqui na tela, sensei. Botei na tela aqui. Não é. Acho que tá diferente. Não é? Tá diferente. Tá diferente? Tá diferente. Deixa eu ver. Não. A gente vai... A Kodati e Tati fala... Deve inclusar e inclusa. Apreta o lado um pouco assim. A gente vai... Não entendi. Se tiver a parte de cima... Tá. Aqui. Esse é o Sambome? Não. Seria o... Que parte? Terceiro? Kodati terceiro? Sambome. Deixa eu ver o Kodati terceiro. Kodati. Kodati primeiro, Kodati. Que parte do Kodati. Tchau. Tá. Ah, tá, e essa parte aqui é do... É antes do Zanchin, né? Pega o... Tá falando desse cruzamento aqui, ó, perpendicular, tá? Esse, né, fica perpendicular, esse cruzamento. Tá, então, ó... O Kodá, a Tati deve cruzar em cruz. Apertar o lado um pouco acima da articulação e dominar a liberdade. Deu para entender? Agora, sim. Com certeza, era uma dúvida que ia acontecer com todo mundo, né? Então, tá ótimo. Nossa, acho que foi excelente. Muito obrigada, gente, vocês aí. Foi ótimo mesmo. Acho que foi muito... Posso só complementar uma coisa? Sim. Só para complementar. O Sensei, ele está em casa, ele não está usando máscara, porque ele está fazendo com o filho dele, tá? Os dois moram na mesma casa, eles estão bem de saúde, então eles não estão usando máscara, tá bom? Porque pode parecer... Ah, pode usar... Não. A regra é geral, vamos usar máscara. E, no caso, o Sensei está na casa dele, junto com o filho dele. E aí, uma observaçãozinha só, é assim... O Catar não é para fazer um mês antes do exame, né? Ou um dia antes do exame. Tem gente que faz um dia antes do exame ou faz um dia do exame no seminário. O Catar a gente faz sempre. Eu acho que junto com o treino na academia tem que fazer o Catar, o Kihon, tem que fazer o Keiko. Todo dia tem que fazer o Catar. Todo treino tem que fazer o Catar. E não só alguns dias antes do exame. Assim como o seminário de arbitragem, as pessoas vêm fazer a arbitragem, muitas vezes, só quando tem exame, enfim. Lógico que a arbitragem é um pouco mais difícil. Mas o Catar vocês podem fazer sempre que tiver treino, né? Tá bom? Exatamente. Então, se possível, treinar antes dos treinos, fazer o Catar. E incorporar todo esse sentimento, como eu estava estudando, aparece muito a parte espiritual, né? Espiritual do Kendo, né? Então, até anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, são vários. Kisei, né? Irimi, né? Toda essa parte espiritual, sentimental, né? Do... Que é usado no... Respiração, né? O medesquê, o olhar também, tem que ser treinado no Catar. Não é só movimento, né? Ayato, né? Tem que ter o sentimento, né? De ataque, de contra-golpe, né? Respiração, você não demonstrar respiração. Tudo isso tem que ser incorporado aqui no Catar. Tá? Então, é um treino, né? Que vai ser importante no Shi'ai também. Tá? Então, agora que vocês têm todo esse manual, né? Fica mais... Eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Tudo bem? Não estou ouvindo, Tabita. Ninguém está ouvindo. A gente está se acostumando. Pessoal, então, quem tiver dúvidas quanto ao manual, como o Hugo teve, manda a pergunta direto para a CBK, e aí a gente vai estar enviando para o Juni-sensei, para o Ibirara-sensei, para estar ajudando vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. Também vamos estar enviando em comunicado oficial, como o Juni-sensei explicou, por e-mail, para os responsáveis estarem enviando para as suas academias. Tá bom? Então, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, ativa o sininho, e finalizamos as palavras do presidente Juni-souco. Obrigado também, Juni. Bom, de novo, obrigado, Juni-sensei, pela disponibilidade de dar o seminário. Foi muito bom. Eu acho que todo mundo que está em casa conseguiu assistir. Vai ter que praticar em casa, quer dizer, em casa, enfim. E quando voltar para a academia, pratica com um sensei, conversa com ele, ele vai orientar você, vai corrigir vocês, e aí vocês vão conseguir melhorar o kata, o kendo, de uma forma geral. Aí um aviso geral, semana que vem a gente tinha mandado um comunicado que a gente teria o seminário de arbitragem, e no outro domingo o desafio. Como o domingo que vem é dia dos pais, e apesar de estar na pandemia, todo mundo está em casa, a gente vai adiar uma semana, vai atrasar uma semana, vai empurrar uma semana. Semana que vem é folga, é folga assim para vocês curtirem os pais, prepararem o almoço, mais uma confraternização em família. Então a gente não vai ter seminário semana que vem, nem treino, para vocês poderem aproveitar esse dia com o pai de vocês. Então a gente passou para o calendário, vai atrasar uma semana. Então dia 9 de agosto, dia dos pais, dia 16 de agosto, o seminário de arbitragem, e no dia 23 de agosto, o desafio com o Sensei Mio, a Onaka e Itabita Takayana. Obrigado novamente a vocês, bom domingo, e continuem se cuidando. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. No fim de semana.